Salve galera que aqui quem fala é o Marcos, o dono do canal Nubes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse vídeo aqui é dedicado aos melhores clipes que eu fiz, só que não achei um contexto pra colocá-los, beleza? Aí vai ter vídeo de CS, de LOL, todos os momentos que eu não achei aonde colocar esse vídeo, porque teve só um momento engraçado, aí eu vou fazer esse vídeo dedicado a isso, beleza? Se vocês curtirem, eu continuo fazendo o vídeo assim, beleza? Então já deixa seu like aí, se inscreve, compartilhe, coloque em todas as redes sociais, vamos bater essa meta aí de 250 inscritos, beleza? Valeu todo mundo que apoia aí, tamo junto. Aí me to igualzinho, parecia que tá com cancer agora, hein? Tá com cancer na boca, porra? Nossa, esse passarinho parece o pica-pau lá quando tá triste, tá ligado? Fuma não, fuma. Cigarro da Curse. 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 Vom! E morreu O que? Não Entendeu É tipo aquela lógica, tipo quando falam que a guria é muito solta, falam que ela é galinha Mas galinha é muito difícil de pegar, velho Aí não faz sentido É realmente Pior que faz sentido agora, hein Caraca, agora nunca perdi novamente Que reflexo, né Galinha é muito difícil, velho Já tentou pegar uma galinha, pô, é difícil Exatamente, eu nunca parei pra pensar nisso, velho Lá Voçam Vamos só, vamos só, a receita A receita DoI MudAccыс Querido Som A ah 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 Tarisco, cancelado Ela vai dar só mais você Mano como é que esse filho da puta me mata mano, vai tomar no cu mano Vai tomar no cu velho O cara tem a mesma porra da minha arma e... Vai tomar no cu mano, eu não vou jogar mais essa porra nesse jogo não Eu não vou jogar essa porra mais Acertado Acertado, aí é marcado Ai, olha isso cara, olha isso esse jogo mano, é uma lenda Ela tá bugado Ai na hora do cagar o filhote, eu acerto o cocô daqui, daí eu tiro a foto Ah, meu Deus véi, esse jogo é tudo bugado Jesus, eu clico em um lugar e vai em outro É desenho ou anime? Marcos, é desenho ou anime? Desenho Não, anime, 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 anime Anime? Famoso? É Eu já ia chutar um Batman Isso é cinza, cabelo dele? É Pera aí, como é que eu falo? É famoso no anime pelo menos? É Eu ia falar Hunter vs Hunter Mano Foda-se, vai ficar o olho aqui Pera aí, é o nome do personagem ou o nome do desenho? Do personagem Falma, não, você demora Não tá Pô, ó o olho ali dentro de que vai Jesus Ele é cabelo ali Cara, de cabelo cinza Cara, ele tem câncer, velho Mano, é muito fácil, velho É o nome de um personagem Ele tem câncer O olho dele é vermelho O olho é maconheiro É Não, o olho dele tem um negócio Ai, não sai, que é a cor O olho dele começou a derreter ali, mano Olha, aí caiu Pô, brother, não sei não Ele é maconheiro, o olho dele caiu Meu Deus A balança acertou ainda, como o balança? Ah, você tá chutando tudo, essa menina não só assiste ali Kakashi, meu Deus Agora que eu entendi E como o bafo Na moral, Amadara Por que que o outro não fez a mascarazinha dele? Porque eu não lembro como é que faz Amadara, pega meu Kakashi aqui, pelo amor de Deus Finge que você tá apanhando Ai, ai, ai Ah, filha da puta, para de flechar, seu arrombado caralho Ai, caralho Eita, dei um drift Eu dei um drift Ai, ai, ai Olha o Zed aqui, ó Vai matar ele, bacão Toma, espetinho Toma Aê, caralho É o chus É o espetinho, é cinco reais Vem cá, vem cá, vem cá, vou gigar, vou gigar Diguei, toma, brau Vem, brau, brau, brau Toma, toma, toma Oh oh, da carinha, não Porra Da carinha não, caralho Mantua,なんだú Bata orde1 Quem você tá trolando aqui na nossa base? Bota pra sua lá, vai R Show Oh, oh, dá carrinho não, velho. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, Suzana. Ó, toma. Vem, vem, vem aqui, ó. Vral, toma. Dá bola, seu africano do caralho. Toca essa porra, velho. Sai, filha da puta. Eu comprei pra dar pudom, cara. Sai, o que é esse fominho aqui amarelo? Não, dependendo do que eu conseguir mais dinheiro, eu comprei uma troca. Cadê a bola, velho? E aí, tia, pega a bola, tia. Pega a bola, tia. Quem foi o preto que tá com a bola ali, velho? Eles são pretos, pela moral. Hello, dark is my friend. Pula o muro, pula o muro. Vamos pegar lá. Pula o muro nessa porra. Pula, não, pera aí. Faz escadinha lá, pula lá, vai lá. Pula em cima do barba, aí. Pula lá, vai. Agora pula, quem tá em cima de mim pula. O negócio é dividido por quatro. Ou dividido por quatro. É um quarto de 56, não é? É só eu dividi ele por quatro. Pera aí, pera aí, pera aí. É 14, eu acho. É um quarto da página. Você pega o tamanho da página e divide por quatro. Por quatro. 52 dividido por quatro. Não, 52. A minha tá com o caderno, os caras ainda querem duvidar, meu Deus. É, dá 13, dá 13. Dá 13. Eu falei que 52. Dá 13? É. O caderno tá com 13. Ainda bem que vocês falaram que dá 13, né? Porque na minha dá 16. Acertou! Ah, miserável! Tem um cupimau, lado, lado, lado. E o arraso, nada, não sei o que fazer. É foda te dizer que eu vou ganhar. E além, tem uma luz forte. Que pena. Eu acho que você não vai ganhar mais não, hein?